Fala turma! Onde estamos hoje? Com essa bela paisagem aqui nos fundos, né meu? Muito legal! Hoje estamos às margens do Rio Mineiro, aqui entre as cidades de Itaem e Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. O que vamos fazer aqui? Gravar o sexto episódio, o último da temporada do Boa Social. E vale a pena fazer um TBT que vocês acham? É legal, né? No primeiro episódio, o que a gente fez? Nós fizemos uma ação de castração bem legal que já é o nosso trabalho, feito lá em São Paulo. Esse ano castramos mil animais. Então você viu lá a doutora Mari mostrando como que é feito o nosso trabalho de castração com os vulneráveis. Aí no segundo episódio, foi bem legal, fomos até a Floresta Amazônica e mostramos um grande trabalho feito lá com os ribeirinhos e o pessoal da Criptomoeda. Aí no terceiro episódio, vocês se lembram? Foi um recomeçar bem legal, onde o São Paulo teve uma segunda chance lá na Arca dos Artes do meu amigo Renato. Já no quarto episódio, foi inauguração a entrega da nossa primeira biblioteca espaçonhola lá no Recife, na comunidade Fazendinha, que foi incrível. E nosso quinto episódio, quem não se lembra, foi de emocional, não foi? Foi um de volta ao lar, quando fizemos uma viagem até Itapipoca no interior do Ceará, levando aquela cachorrinha fofa a mil lei. E depois foi reintegrada à família. Então isso aqui é o sexto episódio. Tô feliz da vida, tô feliz mesmo. Quero que vocês conheçam o trabalho do Formiguinhas em Ação e o nosso trabalho aqui junto com eles aqui na aldeia, no litoral sul de São Paulo. Mais um Baô Social. Tchau! E aí, vocês curtiram o caminho aí? Foi incrível, né? A imagem de drone, o riozão, foi legal. Agora vai começar a ação, mas não se esqueçam. Se inscreve aqui no canal da Bauau, dá o seu like, faz seu comentário. É importante pra eles saber como é que tá chegando até vocês pro momento aí, tá bom? Vamos lá que a vaga vai começar a ação mesmo agora. E aí, vocês curtiram o nosso trabalho aqui. E aí, vocês curtiram o nosso trabalho aqui. E aí, vocês curtiram o nosso trabalho aqui. Chegamos aqui ao nosso sexto episódio e último da temporada do Baô Social. E eu queria encerrar essa primeira temporada com alguém que eu adivino muito, se tornou meu amigo, porque pratica aí os mesmos trabalhos, parecido com o que a gente faz aí com a galera, com os animais, com as pessoas em vulnerabilidade. Então, eu quero que vocês conheçam o meu amigo, Alex, do Formeguinhas em Ação. Alex. Obrigado por ter aceito esse desafio. Então, a gente tá aqui na aldeia que eu não vou me arriscar a falar o nome, porque senão o Luiz vai me bater, que é um cacique. Mas é uma aldeia Tupi-Guarani. Isso. Então, já tem uma informação pra vocês aí. Aqui nas águas, aqui perto de Itaim, Mongagó. Além do artesanato, eles também têm os animais. Cães, gatos, que eles cuidam muito bem. E a criançada. Sabe que o nosso foco é a criançada e a cachorrada aí, que a gente quer ajudar. Hoje a gente tá fazendo uma ação pequena, mas uma ação aqui importante. Além da ração da Baô, que nos acompanha em todo o projeto. A gente também trouxe vermífico, antipulga, a gente trouxe panetone pra essa criançada, trouxe brinquedo. E trouxe muita coisa. Alex, me conta um pouquinho como é o seu trabalho dentro das aldeias, o que você já tem feito, qual é as suas maluquices aí? Pra mim, era um sonho de um dia poder estar junto com moradores de rua e seus cães. Obrigado. A aldeia aqui é em Anderupó, é uma aldeia Tupi-Guarani. Eu já faço esse trabalho junto às aldeias há mais de seis anos. Só que na pandemia, o que aconteceu? As aldeias foram literalmente fechadas. Por ordem do governo federal, ninguém entrava, ninguém saía. E aí eu me mexi lá dois meses sozinho em São Paulo, fiz uma ação gigante, a ponto de três caminhões de exército, doze soldados, caminhonete da FUNAI buscar comida, a cesta básica, pra poder alimentar as aldeias que literalmente estavam fechadas. E aí surgiu esse apoio junto com a FUNAI, do Litoral Sul, onde eu tive uma abertura e liberação pra poder entrar nas aldeias. Tem que ter o aval dos caros, né? Dentro de uma pandemia. E não parei mais. Então, junto com o Animais das Aldeias, que é uma onde aqui do Litoral Sul, a gente faz um trabalho onde a gente cuida dos animais e dos índios. Que é muito importante cuidar dos animais, que vai trazer uma saúde para os índiozinhos. Então é muito importante isso. Eles têm consciência disso, né? De poder cuidar dos animais pra poder trazer saúde pros índios. É bom os bichinhos, que a gente sempre fala que nem só de ração vive o cão. Então aqui, além de trazer bauau pra galera aqui, pra cachorra, tá todo mundo dormindo aqui agora. A gente ainda trouxe vermífico, antipulga. Então tem um cuidado além da pança, né? A pança é importante encher, mas também tem que cuidar da saúde. Como ele falou, os bichinhos com a saúde em dia, vermifugado, vacinado, protege também os índios. Porque convivem junto, brincam junto, às vezes dormem na mesma casinha junto. Então é como a gente faz nas ruas, aqui também é tão importante quanto. Isso aqui foi só um pouquinho do que a gente pode fazer. Mas a gente quer voltar mais, vamos fazer aquela ação de castração, vamos fazer mais vermifugação, vamos cuidar da saúde da bicharada e cuidar dessa criançada que é nosso grande... Eu acho que essa semente, o Edu, já foi plantada, já tá surtindo, já tá enraizada. Então eu acho que a gente junto, o Edu tem um trabalho assim, que ele não tá preocupado só com o trabalho dele. Essa união de força e de energia é muito bom. Então ele tem a energia dele, eu tenho a minha, a gente tá somando tudo isso pra poder realmente fazer mais. Aquela história é que é dividindo que a gente soma, né? Exatamente. É o contrário, né? Eu queria colocar também que esse trabalho que a gente vem fazendo nesses seis anos, não é só trazer doações pras aldeias, né? Porque a maioria dos índios são jovens, produzem. Sim. E a gente tá dando todo o incentivo pra construção de galinheiro, pra galinha caipira e ovos, obviamente. E os tanques de tilápia, né? Apesar dele estar na beira do rio, a gente já tá num projeto também de construir os tanques de tilápia, porque a tilápia é um alimento que tirou centenas de famílias do Brasil, da fome, da miséria, só com os tanques de tilápia. Então assim, não é só trazer doações, né? É dar toda uma estrutura pra eles continuarem nessa sustentabilidade. E o cara é um monstro! Então eu quero agradecer mais uma vez a Babau por dar essa oportunidade de a gente estar aqui no sexto episódio. Foi muito bom esse caminho todo que a gente fez aí. Agradecer demais você, amigo, que você... Agora eu sempre fui, né? Agora é mais ainda amigo que tá me trazendo pra esse mundão aí legal. A gente vai fazer muita coisa. Vamos desbravar esse litoral aí. Vamos ajudar essa turma aí. Bacana. Meu querido, obrigado. Tamo junto. Gente, obrigado. Babau Social mais uma vez. Obrigado e vamos pro próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho